Os moradores do bairro Santa Clara, em Lages, chamaram a nossa equipe porque já não aguentam mais as condições de uma rua da região. Pois é, fica até difícil sair de casa por conta da situação precária. Para piorar, os moradores também relatam que o esgoto corre a céu aberto. Chegou a hora de botar o pé na estrada e conversar com a comunidade. A Suyane de Lista ao vivo vai mostrar para a gente essa situação. O Suyane, qual é o nome dessa rua que a gente está mostrando que você está e a situação que você encontrou por aí? Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia, Fernanda. A todos que estão nos acompanhando no SCC Meio Dia. A gente está aqui na rua João Acerdilho Mendes, aqui no bairro Santa Clara, em Lages. Justamente os moradores nos chamaram por conta de dois problemas bem graves que estão acontecendo aqui na rua, viu? A primeira situação é essa que vocês já podem ver, que é a questão dessa água parada, que, segundo os moradores, tem cheiro forte e eles acreditam que tem, assim, esgoto junto com essa água aí, viu? E agora, em momentos que nós estamos falando de dengue, aqui no Lages não temos casos ainda, mas preocupa, né? Sim, com certeza. A gente fica preocupado, né? Aí com a dengue e a rua não dá passagem, né? Não dá passagem para ninguém. Já foi feito bastante pedido, foi protocolado um pedido na prefeitura e ninguém dá uma solução. Aonde a gente apelou para vocês. Tá certo, justamente. Além dessa situação, viu? Tem mais um relato do morador que a gente vai conferir agora, que mostra para o lado de lá como é que está a situação da rua para passar. A situação é precária. Vamos conferir. Opa, bom dia. Queria ver se vocês conseguem ajudar a gente aqui. Bairro Santa Clara, rua João Arcidilho Mendes aqui. Ela tem dois pedaços de rua. Olha como é que está a nossa rua aqui, ó. É um verdadeiro descaso, tá? Lá na frente... Até vou tentar passar por aqui. Lá na frente tem um lugar ali que não tem como passar. Entendeu? O carro. A gente não consegue acessar a rua porque está realmente precário. Aqui, ó. Rua João Arcidilho Mendes, tá? Aqui no bairro Santa Clara. Olha aí como é que está, ó. Não tem como acessar a rua. Se pudessem vir com o pessoal da prefeitura, ver se conseguem vir aqui dar uma olhada, ou se tiver alguém para vir fazer uma matéria, tá? Eu trabalho com um caminhão lá. Eu não consigo passar aqui na rua. Fica totalmente complicado isso aqui. Pois é, essa foi a denúncia que nós recebemos do filho, né? Dessa moradora que nos encaminhou. Ele não pôde estar aqui conosco. Por isso que a gente mostrou para vocês. Até porque a gente não consegue passar para o lado de lá, infelizmente, por conta justamente dessa água aqui, né? Que está bem perigosa. Então, a condição da rua precária, né? O seu filho busca passar para trabalhar, não consegue. Caminhão do lixo já não passa mais, conforme o morador nos relatou. E os moradores pedem uma explicação. A gente foi, entramos em contato com a Secretaria de Obras, também entramos em contato com a comunicação da prefeitura e até o momento nós não tivemos retorno sobre essa situação aqui no bairro Santa Clara, em Lages, né? O que deve ser feito para resolver todos esses problemas. A gente segue acompanhando e os moradores, né? Reivindicando para que, de uma vez por todas, venham verificar, né? Que faz tempo que está nessa situação. Sim, faz tempo que nós estamos nessa situação. Quanto eu e a minha filha, a gente já procurou tudo que nós podia procurar. Mas ninguém dá uma resposta, ninguém faz nada. Aonde a gente teve que apelar para vocês. Tá certo. Muito obrigada, então, para os moradores, né? Que participaram conosco, nos chamaram. E a gente segue, né? Cobrando um retorno, né? Sobre essa situação. E assim que a gente tiver maiores detalhes do que a prefeitura vai realizar por aqui, a gente volta também para estar mostrando, né? O trabalho, quem sabe, resolvido.